Bom dia pessoal A paz do Senhor para quem é irmão da igreja Todos irmãos em Cristo Bom dia os governadores Hoje é Páscoa Hoje é Páscoa E Deus me revelou uma campanha Para fazer em favor de vocês governadores Estou no lugar aqui muito abençoado Correto? Lugar muito abençoado Na cidade de Paverama, Rio Grande do Sul É uma fazenda Pode ver, é uma fazenda É uma fazenda Estou aqui comunicando a vocês Que vou entrar em campanha 70 dias de oração em favor do Brasil Correto? Então você que não é cristão Preste bem atenção Pegue uma bíblia Procure uma bíblia aí Para você ler a palavra de Deus Lê os mandamentos do Senhor Esse é um conselho meu Eu estou fazendo esse comunicado Para que você venha entender Que o povo evangélico O povo evangélico está de olho no Brasil O povo evangélico É um povo Que ora Pelas autoridades Certo? É o mandamento de Deus Orar pelas autoridades Para que nós venhamos ter uma vida Quieta Sossegada Uma vida tranquila Tá bom? Nós oramos pela 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 nação Porque está escrito no livro de Salmos Capítulo 33 Que feliz é a nação Cujo Deus É o Senhor Só que quando nós oramos Pela nação Nós oramos pela Pela orientação Que Deus venha dar uma orientação Aos governadores Isto é Que venham trabalhar corretamente Que venham atender a necessidade do povo Que os governadores também Tenham uma vida tranquila Certo? Agora aquele governador Que não estiver no parâmetro Nós oramos para que Deus Venha dar a direção para eles Venha dar a direção para o povo também Porque o povo é que escolhe O governador Certo? Então se você está trabalhando certinho Com certeza Na próxima eleição Ou outro cargo Deus vai preparar para você Certo? Agora se o governador Não está trabalhando direitinho O povo está vendo Porque nós estamos orando Para Deus iluminar a cabeça das pessoas Para Deus abrir os olhos das pessoas Então não importa se é crente Se não é crente A pessoa vai perceber Como vai entender Se aquele governador Está trabalhando corretamente Por isso que nós oramos Estamos de joelhos dobrados Fazendo campanha Para Deus dar uma direção Ao nosso país O nosso país É um país rico Rico em minério Rico em alimentação É rico Certo? Então nós temos que saber Lidar com essa riqueza Os governadores Têm que saber lidar com a riqueza Têm que estudar Têm que ter entendimento Ter pessoas confiáveis Para não vender a riqueza Para outro país Né? É isso aí que a gente aprende A gente aprende na igreja Aprende no colégio Aprende na faculdade Para saber administrar Agora o ladrão não permanece Nós não somos amigos de ladrão Nós não somos amigos de ladrão Certo? Deus deixou na Bíblia Que nós não devemos ser amigos de ladrão Correto? Então nós temos que entender Tudo isso aí Temos que entender a palavra de Deus E obedecer os mandamentos do Senhor Deus quer que nós sejamos Sinceros perante as autoridades Né? Perante o prefeito Perante o governador Mas os governadores Têm que agir Com sinceridade Perante o povo Com retidão Obedecendo as autoridades superiores Né? E não defraudando o próximo Não defraudando o pobre Não tirando o direito do pobre A lei de Deus é bem patente Pega a Bíblia lá E vai estudar a Bíblia Que você vai ver O meu conselho para governador É você estudar a Bíblia Estudar os direitos do homem Perante a Bíblia Tá? Porque os direitos Na terra A lei do homem Tem coisas na lei Que é errado A lei de Deus E Deus não pode abençoar Um governo Quando a pessoa está errada Certo? Por que que Deus está abençoando o Brasil? E diz por quê? Porque o Bolsonaro Pede oração direto Tá? Ele vai na igreja Milhares de pessoas Estão orando pelo Bolsonaro É ele que pede É ele que pede oração Certo? E nós oramos direto Pelo Bolsonaro Para Deus dar inteligência E sabedoria para ele É isso que tem que entender Ah, mas o Bolsonaro é invejado O Bolsonaro é isso e aquilo Leia a Bíblia Vai ler a Bíblia lá Vai estudar a Bíblia Que você vai ver A diferença daquele Que serve a Deus Daquele que não serve O Bolsonaro fez Comunicação Já dois jejum Que ele pede Para a nação brasileira Jejuar Me diz Qual é o presidente No Brasil Que pediu Para a nação brasileira Jejuar Me diz aí Pelo contrário Tinha presidente Que botava uma macumbeira Do lado E a macumbeira Lida com os espíritos Lida com os espíritos malignos Lida com os demônios Que vem trazer maldição E o que que aconteceu Com o Brasil? O Brasil não foi roubado? Os brasileiros não foram enganados Por historinha Por picuinha Por falsidade Até tiraram o dinheiro Do nosso país Para botar em outros países Quando se vai ajudar Tem que ter abundância Para ajudar Mas não tirar direito Dos pobres Tirar direito Da nação Para ajudar Um país Que não ajuda Tem que saber ajudar Tem que ter Sabedoria Inteligência Tem que ter Tecnologia Para ajudar Em tecnologia A ajudar as pessoas A trabalharem Ensinar as pessoas A trabalhar Transmitir conhecimento Que nem Israel Vai transmitir conhecimento Para o nordeste Do país Trazer tecnologia Trazer ensinamento Mas não chegar Um caminhão de dinheiro Caminhão de ouro Se não sabe administrar Como é que fica Assim é vocês governadores Eu sou pequenininho Eu sou pequenininho Mas o meu conselho É esse Sejem sinceros Porque Deus Ele não dorme Deus não dorme O nosso Deus não dorme O nosso Deus trabalha Por nós Enquanto nós estamos Na cama lá dormindo Deus está trabalhando Por nós É bíblico Está escrito na bíblia Deus criou todo mundo Em cada país Deus deixou riquezas Tem país aí Que sabe administrar Muito bem Tem país aí Que compra De outros países Matéria-prima Para fazer E vende Para aquele país Que é o que acontece No Brasil Compram matéria-prima Nossa E vende depois Para nós Porque não tem tecnologia Ainda De certas coisas Não tem ainda Inteligência suficiente Para fazer certas coisas Então compra Matéria-prima De nós E produz o produto E vende para nós Ainda Correto Correto Então vocês acham que Uma casinha pobre Lá humilde Ah isso aí é ignorante Isso aí não sabe nada A bíblia diz Que o pobre Tudo investiga O pobre Correto Riqueza É dom de Deus O pobre Ele fica analisando Muitas vezes Tem pobre Ele tem entendimento Pode ser um grande empresário Mas não tem dinheiro Para ser empresário Ele tem entendimento Ele pode até Explicar para uma pessoa Ensinar uma pessoa E tudo E muitas vezes Deus não dá riqueza Para aquela pessoa Porque Deus ama Aquela pessoa E Deus quer levar para o céu Então tem muito mistério Na humanidade aí Nos governos Tem pessoas Que tem dom De governar Mas não é por causa Que a pessoa Tem o dom de governar Que a pessoa Vai roubar o governo Vai roubar A população Vai estar lá Na cadeira Lá e já está Planejando coisa Para desviar dinheiro Aqui Desviar dinheiro Ali Isso não Isso é errado Daqui a pouco A pessoa pega Um dinheiro lá Quando vê Pum Morre Essa semana Um amigo meu Me contou uma história De um fazendeiro E serve para você Governador E muitas vezes Vocês têm as ferramentas Mas não sabem usar Tem que ter ferramenta E saber usar A ferramenta O que adianta Eu me meter lá Numa situação Lá e não saber governar Não adianta nada Eu vou administrar Uma coisa que eu sei Que eu tenho experiência Ou então Vou buscar conhecimento Mas não fazer a coisa errada A história do fazendeiro O fazendeiro comprou Uma máquina E ele não Ele não Prestou Prestou bem atenção Não procurou tirar Um curso da máquina E foi trabalhar Com a máquina Atrás de um trator E um dia Ele foi trabalhar lá Foi lá trabalhar E daí Ele A máquina parou E tinha alta velocidade Aquela peça da máquina E ele nem se deu conta Ele foi lá Mexer Atrás da máquina Quando ele foi mexer lá A máquina ligou por si Ligou automático Ligou Desentravou e ligou Só que quando ligou Ele morreu Perdeu a vida Está vendo E assim pode acontecer Contigo Governador Se você não for Uma pessoa humilde Meu conselho é esse Tem que ter humildade Tem que ver Onde está o erro Onde está Vamos acertar isso aqui Vamos investigar Vamos ver se é assim mesmo Por que está saindo Dinheiro do governo Por que perdemos Dinheiro aqui Vamos contratar pessoas Vamos fazer uma gestão Vamos ver Vamos investigar Onde é que está indo o dinheiro Para que esse povo Possa ter uma vida agradável Uma vida boa Uma vida financeira boa Mas não Tem governo aí Que o Bolsonaro Diz Vamos baixar os impostos Aí ele faz a matemática Lá só dos impostos Tudo que tem que pagar Mas não procurou Empresas de fora Ah não Podia botar as empresas aqui Não para explorar Porque tem empresa que explora Eu sei de empresa aí Que vem de fora E procura explorar Dá uma concorrência interna E sabe o que acontece Começa a explorar O direito do pobre E aí E onde é que está O direito do pobre A empresa chega A empresa tem dinheiro A empresa vem de fora Com bastante dinheiro Injeta dinheiro ali Daqui a pouco Começa a não ter mercadoria Não ter matéria-prima As outras empresas têm O que ela vai fazer Ela pega E começa a fazer Uma opressão Nos funcionários Começa a diminuir O salário Para quê? Porque ela vem de fora Então até nisso Tem que ter cuidado A empresa que trazer De fora Ela tem que Ela tem que ser Uma empresa Que vai investir Não que o governo Vai botar bastante dinheiro E depois ela pega E vai embora Como muitas já fizeram Muitas já fizeram Quem é que ganhou dinheiro Nessa história? Aquela empresa Que foi embora Que tirou dinheiro Do governo Até isso Tem que calcular E aí o imposto Vai botar o imposto Lá no outro No outro estado Lá que paga menos Que tem Que tem empresa Que faz isso Bota uma sede Num imposto Num governo Que paga menos Tá? E no outro estado Lá está botando Só a mão de obra E está tirando nota Do outro estado E vocês não sabe disso Vocês não conseguem Ver isso Porque vocês só lidam Com a elite Vocês não conseguem Ver essas coisas Pequenas E essas coisas Pequenas Que se torna Rombo No estado Se torna rombo Nas prefeituras Aquela prefeitura Contratou aquela Baita empresa Ah bota uma empresa O prefeito Bata feliz Ah vai gerar Tanto emprego Mas o imposto Nem cai ali Cai lá no outro estado Isso também Isso também é errado Tá? Isso também é errado Aí gera aquela Concorrência De uma empresa Com a outra empresa Matéria-prima Aí quando eles vão ver Bom Só tem uma solução Diminuir o salário Aí isso aqui acontece Diminuir o salário Daquela empresa Eles botam Todos os salários Das outras empresas Tudo baixo Aí aquela classe Fica baixa Aí outra classe Também já fica baixa E é o que aconteceu No estado do Rio Grande do Sul É o que aconteceu aqui E tá acontecendo E vai acontecer Em outros estados Enquanto vocês Não averiguar isso aí Não olhar de perto Deixa Amarrar Damacou Vocês não olhar De perto Isso Vai ter esses problemas Vai ter essas dificuldades Aí um pobre Que nem eu Enxergou assim Que ganha bem pouquinho Enxergou isso É que nem aquele outro camarada Que compra uma Uma quantidade de madeira Ele trabalha aquela madeira E daí ele começa Ele começa a enganar um Enganar outro Entendeu? Ele trabalha em cima do engano Ele trabalha em cima do engano Engana uma empresa Engana um funcionário Engana Mas não sabe que ele Tá conseguindo maldição Pra ele mesmo Ele tá traindo maldição Pra ele mesmo E assim tá cheio Um quer tirar dinheiro do outro Um quer O governador quer tirar O prefeito quer tirar E o povo Ah eu vou O governador tira Aí a administração Do O mais baixo Assim ó Não O governador Deu uma lei Então agora O que nós vamos fazer Vamos fazer uma maracutaia aqui ó Que o governador é nosso Tá do nosso lado Vamos fazer assim 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 Que vai dar certo Tu tá trazendo maldição Pra vocês Pô Tão trazendo maldição Pra vocês Esse negócio de enganar O governador Enganar o funcionário Isso é tudo engano Isso é coisa do capeta É coisa do diabo Mas eu tô aqui na oração Eu tô aqui Eu vou fazer 70 dias De oração Em todo o Brasil Pra todo o Brasil A semana que vem Estarei em Porto Alegre Tá A semana que vem Estarei em Porto Alegre Fazendo oração também Então Todos os dias De joelho dobrado Orando Em favor da nação Quero ver Se esses demônios Não vai cair por terra Em nome de Jesus Deus vai dar vitória Certo Queremos um país abençoado Queremos governadores Abençoados por Deus Pessoas sinceras e honestas Queremos pessoas Que trabalhem com honestidade Com retidão Certo Crente Ele fica Só analisando Os políticos E orando Crente não se envolve Lá com a política Lá porque O fulano quer enganar O seu trano O beltrano E o fulano E fazer maracuta E ganhar comissão aqui Ganhar não sei o que lá Não Aí crente não vai se meter lá Mas o crente dobra o joelho E a Bíblia diz Que Deus opera Com o exército do céu E os moradores da terra Deus opera Com o exército do céu Está escrito lá em Daniel E os moradores da terra Os moradores da terra São reputados em nada A Bíblia diz que A população É considerada Uma gota Num balde Para Deus As nações Tá bom Uma gota Num balde É as nações Consideradas por Deus Nós somos nada Tudo que nós temos aqui Para administrar Nós temos que administrar Segundo a administração Que Deus quer Com certeza Com honestidade Tá Avaliando Investigando Tratando bem as pessoas Tratando bem o pobre Pagando o seu salário justo Agora imagine Como é que uma pessoa Vai construir uma casa Vai pagar um terreno Quanto? 70 mil 60 mil 70 80 Vai ganhar 120 mil Lá do banco Lá tem que pagar 30 mil Quando é que a pessoa Tem 30 mil Para dar Me explica aí Governador Como é que uma pessoa Tem 30 mil Para dar Entrada Na Caixa Econômica Federal Para comprar um terreno Sendo que o salário dele É 1.200 1.300 Quantos anos De fundo de garantia Ele tem Para comprar uma casa Me explica aí Governador Você que está Nessa cadeira Me explica aí Me explica Como é que funciona isso Para vocês É fácil Comprar uma casa Para vocês É fácil Ter casa na praia Mansão Está entendendo? Agora o pobre Que quer trabalhar Trabalhar Ele não quer ficar em casa Ele quer trabalhar Quer comprar uma casa Eu digo uma casa Não precisa ser um carro Uma casa Ele tem que cumprir Essas exigências Ó Ele tem que pagar imposto Tá E não é maracutaia não A firma paga aquele dinheiro Trabalhou ó De segunda A sábado Certo? De segunda a sexta Ele tem tantas horas Para trabalhar Um minuto Se ele perder Um minuto Na fábrica Ele perde Duzentos e poucos reais De alimentação Tá bom? E aí? Quem é mais correto Nessa história? É o pequenininho? Ou aquele que está lá De governador Lá fazendo maracutaia? Ou é aquele prefeito? Ou é aquele vereador? Quem é que está mais certo? Na história? Eu quero que vocês Me respondam Essa pergunta Eu quero Eu não estou indignado Estou falando uma coisa real É o que acontece É o que está acontecendo Tá? Aí a pessoa chora Paga um aluguel Tá? Quinhentos, seiscentos reais Mas não tem condições De comprar uma casa Não tem condições Como é que vai comprar uma casa? Aí ele tem que morar Na casa do fulano Do Beltrano Lá Tá? Anos Vai ter que morar junto Para poder comprar um terreno Comprar uma casa E vai fazer uma casa De quantos metros? Se a mão der obra Uma barra de ferro Já está mais de oitenta real De três oitavos Ele tem condições De fazer uma casa? Essa pessoa tem condições? Se é pela constituição Tem que ter moradia e tal Me diz aí Pagar ônibus para trabalhar Como é que ele vai pagar ônibus? Se adquiriu uma época atrás Porque o salário Toda a situação econômica Que dá no Brasil Repercute No pobre No povão O povão é que paga todo o imposto Né? Vai lá na alimentação Lá vai lá no mercado Paga o imposto E vai gerando imposto E vai gerando imposto E fica no governo Certo? Mas Um tempo atrás Tá? Gerou emprego Vieram as empresas Tá? Só que agora As empresas estão cobrando Agora as empresas Estão requerendo Agora elas estão Estão querendo Né? Ganhar em cima disso Subiu a gasolina Subiu o óleo diesel Tá? E aí? E esse imposto A gasolina do óleo diesel Não está oprimindo Pequenininho também? Pode ver Nas estradas aí Agora tem pouco carro Pouco carro Hoje mesmo Aqui ó Olha aqui ó Bicicleta Peguei a bicicleta Pra andar Pra vir pra cá Pra fazer campanha De oração aqui É pertinho? É Em torno de 4 quilômetros Da minha casa Mas pra que que eu vou andar De carro? Se tem uma bicicletinha Eu tenho que andar De bicicleta Então governador São coisas que você Vai analisando assim No dia a dia No real No pobre Você tem que acompanhar O pobre Tá? Ver como é que está O pobre Certo? E não Usar aquele argumento Pó Pra enriquecer Pra tirar dinheiro Do pobre Porque isso aí Não leva a nada O que aconteceu Com o Lula? O que aconteceu Com o Lula? Tá? Ele usou Argumento Pobre Tá? Se beneficiou E não muito Porque deve ter Uma cadeia Muito grande De pessoas Que se Que se favoreceram Ali ó Que foram Se favoreceram Ali Tá certo? Porque tinham Conhecimento Em certas áreas Sabiam dilubriar Sabiam Fazer desvio Tá? E aí? O que que deu Com o Lula? O que que deu Com os outros Que fizeram Tudo errado? Foi certo? Foi certo Isso ali? Hein? No mundo todo Acho que os crentes Não sabem disso E os crentes Oraram Pelo Lula Mas ninguém Conhecia O que tava Sendo por trás Só que agora Vem o juízo De Deus E mais coisa Vai acontecer Ainda Deus é assim ó Deus é sábio Deus é sábio Ah mas o Lula Tá vivo Muita gente Queria que ele Tivesse morto Né? Mas a Bíblia diz que Deus Ele guarda pessoas Para o seu juízo Ah o cara é mau O cara é ruim O cara fez Aconteceu Ah o cara O governador Lá fez isso Fez aquilo Deus guarda Para o seu juízo É Deus é fiel Deus é fiel Ele guarda Para o seu juízo E os governadores Que agir errado Vão pagar caro Tá bom? Aceitem meu conselho Façam as coisas direitinho Que Deus abençoa vocês Tá? Fique com Deus Tá bom?